O empresário Rubens Benin desafia o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a reduzir a taxa de juros para impulsionar a economia brasileira. As críticas sobre os rumos da política monetária ocorreram durante o Fórum Esfera, evento que reuniu autoridades públicas e nomes do setor privado no litoral de São Paulo. Para o sócio fundador da MRV, Rubens Benin, o atual patamar da taxa de juros real de 6% representa um desafio para a economia e prejudica a capacidade de investimento dos empresários. Além de afetar a população de maneira geral. Eu estou vendo esses juros de, sei lá, 6% real como desafio, porque tem lá nos Estados Unidos com 5 e tanto, com inflação de 2, 3%, que já é muito padrão americano. Então o Brasil é um caso à parte, com juros real altíssimo. Isso é surpreendente porque nós temos uma balança comercial super-habitária, uma reserva de 300 e tantos bilhões de dólares, feito nunca antes que tivemos, né? A economia real está funcionando, viu gente? Até que nós estamos crescendo, qualquer setor dele está funcionando, financeiro, indústria, concessão, está funcionando bem. Nós não estamos em recessão, então até que estamos crescendo, né? Não estamos em recessão. Quanto tempo nós vamos aguentar um juros real de 6%? Acho que não aguenta muito mais não. Isso é preocupante. O investimento acaba, mas o investimento fica baixa. As empresas não conseguem investir. Então isso nós temos que discutir. Eu acho que talvez seja a discussão mais importante que nós temos que ter no Brasil hoje, é juros real por quanto tempo? Agora, a causa. Aí todo mundo falou que tinha que ser falado, nós precisamos do equilíbrio fiscal. Não tem dúvida que precisamos. Mas a carga tributária chegou no limite. Nós não temos como mais fazer mágica. Essa medida aí já foi um pouquinho de, vamos dizer assim, num momento um pouco difícil, porque as empresas estão realmente no limite da carga tributária. As pessoas físicas estão no limite da carga tributária. Agora, o que me impressiona é o seguinte, nós temos aí uma briga. Todos querem a mesma coisa, mas os três poderes não se conversam da forma adequada. O executivo, o legislativo e o próprio judiciário. Se a gente não fizer um consenso, como fazer, vamos chamar assim, esse pacote tributário, vamos chamar dessa forma, para realmente reduzir. Porque hoje alguém falou mais cedo no painel aqui, os direitos adquiridos. É complicado, não é fácil, né? A gente, o Brasil é um Estado de Direito, uma democracia, mas é um emaranhado de leis. A nossa Constituição é muito complexa. Então, mudar isso não é fácil, pessoal. Então, eu acho que a grande discussão que a gente tem, que temos que o Fernando Haddad está realmente fazendo um belo trabalho, buscando de forma assertiva esse sacrifício que todos nós queremos. Agora, precisamos pensar que nós estamos no limite, não podemos fazer mais esforço. Então, como fazer que os três poderes têm que trabalhar de forma com união, para podermos lutar pela como baixar esse discurso e melhorar a eficiência. Já o empresário Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da COSAM, grupo com negócios na áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística, se despreocupado com o aumento das taxações, e afirmou que o governo federal tem desrespeitado a lei para tentar aumentar a arrecadação. Quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele, porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas, na medida em que a receita aumentasse. Então, é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública, que, aliás, é o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada, que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder. E estão fazendo isso. Quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer as leis? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. Fica um se metendo na área de outro. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado que nunca diminui de tamanho, só cresce. Se o governo organizasse tudo isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos. E aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Um dos convidados do evento, o fundador e CEO da Oncoclínicas, Bruno Ferrari, destacou o alto custo do tratamento do câncer no Brasil, que deve continuar crescendo nos próximos anos. 20% do custo da saúde hoje está relacionado a essa única doença, câncer. E quando você pensa que nós vamos ter daqui todo ano 720, 730 mil novos casos, e isso cresce num número de 7% ao ano, você vai ver que esse problema vai aumentar. E só para vocês entenderem e a gente situar como é que isso acontece, há 20 anos atrás, câncer de pulmão nós tínhamos dois. Nós fazíamos quimioterapia, pacientes viviam em média seis meses. O desenvolvimento de novas tecnologias fez com que a gente ficasse mais inteligente, não só no diagnóstico, descobrindo mutações, novos tratamentos, mais complexidade, mais custo-efetividade. Pacientes estão vivendo mais, com mais qualidade de vida e onerando mais o sistema. Faz parte, é por isso que nós estamos vivendo essa crise aí na saúde suplementar, porque aí o envelhecimento da população vai fazer com que o sistema seja mais utilizado. Então, nós médicos, nós prestadores de serviços, vamos ter que ser mais eficazes. E, obviamente, que tem uma contribuição nesse custo, são os impostos. Incrivelmente, no Brasil, a gente ainda paga imposto para medicamento de câncer. Cobrar imposto de medicamento para câncer é o fim da picada, né, gente? Não dá. ICMS, vários desses medicamentos já não tem, mas quando se pega globalmente, eu acho que os ajustes que vão ser feitos corrigem isso, mas ela ainda tem alguns outros pontos. Vamos lá, pesquisa clínica no Brasil. Quando o paciente entra no estudo clínico, a indústria farmacêutica tem que pagar imposto pela aquela droga que ela está doando, entre aspas, que ela está fornecendo para aquele paciente do estudo clínico. Porque é uma coisa pior do que isso. Se o medicamento estiver vencendo, a indústria farmacêutica quiser doar o medicamento, ela tem que pagar imposto. O que ela faz? Ela incinera. Ela joga fora porque é mais caro doar do que queimar. Nossa colunista de economia, Rita Mundim, explica como a alta da taxa de juros e o aumento das taxações podem impactar não só para os empresários, mas a vida da população. Bom dia! Dois Rubens falaram nesse sábado no Fórum da Esfera sobre a economia brasileira. Um Rubens Ometo e outro Rubens Menin, dois grandes empresários, dois dos maiores empresários brasileiros. Rubens Ometo apontou, assim como Menin, a causa do nosso problema. A causa do problema do Brasil é a gestão das contas públicas. O arcabouço fiscal, segundo Ometo, foi constituído, e eu penso da mesma forma, desde o início da proposta do arcabouço fiscal. Ele foi constituído com o propósito de arrecadar mais para gastar mais. Deveria ter sido pensada uma reforma administrativa para saber qual é o tamanho do Estado que nós brasileiros damos conta de pagar e damos conta de carregar. Ometo lembrou ainda das incertezas, da insegurança jurídica que coloca mais pressão ainda, juntamente com a questão fiscal, no nível da taxa de juros. E foi da taxa de juros e sobre a taxa de juros que Menin falou com muita propriedade. Nós não aguentamos mais conviver por muito tempo ou por mais tempo com uma taxa de juros real de 6%. Mas por que convivemos com uma taxa de juros real nessa altura? Além de elogiar o bom trabalho desempenhado pelo Banco Central, Menin também elogiou o esforço de Haddad e sua equipe de correrem atrás da entrega das contas equilibradas nesse ano. O que a gente sabe que não vai acontecer. E não vai acontecer pelo que Rubens Ometo apontou. O governo primeiro pensou em gastar e agora ele quer arrecadar e sai, como ele disse, mordendo, mordendo e mordendo. Aí Menin arrematou. Não damos conta mais de aumentar essa carga tributária, nem a pessoa física, nem a pessoa jurídica. Então, gente, é uma questão de gestão. Chegou a hora do governo fazer o para-casa, pelo lado principalmente da despesa e da qualidade dos gastos. Como disse Menin, não devemos falar mal do Brasil. O Brasil está indo muito bem. A taxa de desemprego caiu. O país está crescendo. O país está crescendo. A atividade produtiva está indo, né? Mas chegamos no limite da carga tributária e também da taxa de juros real. Para que a gente tenha um crescimento sustentável, é preciso que daqui para frente a coisa seja feita diferente. E quem tem que fazer a diferença? O próprio governo, que ao gastar muito e gastar mal, e ao correr atrás de dinheiro para zerar as despesas, ele vem comprometendo o setor produtivo, como é o caso dessa última PEC, deve entrar agora, essa semana. Essa PEC dos créditos tributários, que eu falei aqui na semana passada. Essa PEC vai gerar inflação porque vai impedir as empresas de compensar créditos tributários em cadeias extremamente importantes, do café ao petróleo, passando por medicamentos. E é óbvio, a conta será paga no preço final. E ao mesmo tempo, o setor exportador, que era protegido por lei, vai perder a sua competitividade, parte dela, porque será impedido de compensar esses créditos tributários. Portanto, os dois Rubens apontaram o caminho. Resta saber se o governo vai fazer as entregas certas daqui até o final do mandato. Rita Mundin, para a Rádio Itatiaia.